Boa tarde, pessoal! Tudo bom? Hoje nós vamos começar a trabalhar, a continuar, na verdade, com a questão dos potenciais da geometria, tá? Então, a gente vai fazer um breve estudo de que forma a geometria pode ser melhor trabalhada nos anos iniciais. Então, assim, para vocês refletirem, tanto nos estágios ou nas salas de aula, né? Se vocês exploram as suas aulas de matemática, a localização e a orientação do aluno em algum espaço cotidiano. Por exemplo, a distância que ele percorre da casa até a escola, da escola até a casa, da escola até o mercado. Essas explorações são interessantes, né? Para a gente, na verdade, construir no aluno o pensamento geométrico, né? De contrapartida, pode parecer meio contraditório a gente fazer com que o aluno se entenda no espaço. Mas, ah, professor, mas ele sabe vir da escola até a casa e da casa da escola. Mas ele não tem a dimensão geométrica de que tal distância é maior que a outra ou menor, tá? Então, isso é muito interessante a gente trabalhar essas questões de orientação. Por exemplo, que o bairro é menor, que a cidade, que a cidade é menor que o estado e assim por diante, como a gente já discutiu nas aulas, tá? Os trabalhos em grupo têm alto potencial, pessoal. As embalagens, né? Pediu várias embalagens, né? Ah, rolinho de papel, né? Caixinhas, tudo mais para classificação, né? Aí a gente começa a trabalhar as duas principais classificações, que são os corpos que rolam e os corpos que não rolam, né? Os corpos que rolam a gente classifica como corpos redondos e os corpos que não rolam como poliedros. Então, é muito importante trabalhar com esse material reutilizável, né? A gente nem fala mais material de sucata, porque na verdade não é sucata, né? Na verdade, são materiais com alto potencial para o aluno conseguir trabalhar esse pensamento geométrico, tá? Como eu coloquei para vocês no início, né? Aquela pergunta-chave, né? Explorando a localização e a orientação. Atividades de localização e orientação são importantíssimas, tá? Desenhar a sala e o lugar onde você está é uma coisa muito interessante. Pedir a planta baixa da casa, quantos cômodos tem essa casa. A própria sala de aula desenhar para ver se ele tem a localização de colocar ele ali, quem é que está à esquerda, à esquerda ou à direita. Enfim, isso vocês têm que ir explorando, pedir o mapa da escola, trabalhar com caça ao tesouro. Quem fez a disciplina de tempos e espaços sabe como as pessoas têm dificuldade em orientação e localização, tá? Então, esses potenciais devem ser explorados. Utilização de figuras geométricas em criações indígenas. Por que eu coloquei indígenas? Porque, na verdade, no nosso entorno aqui, a gente tem... Nos deparamos no centro, tanto de Guaíba ou de outras cidades aqui na região metropolitana, com criações indígenas, né? E que eles usam muito a geometria e a simetria. Então, explorar isso, né? Explorar por que essas obras ficam tão bonitas esteticamente. Por que é agradável olhar uma obra dessa? Porque eles utilizam a geometria e a simetria, né? Que está dentro da geometria, mas isso é importante mostrar uma aplicação da geometria para os alunos, tá? A simetria, como foi falado, é uma das obras mais perfeitas da natureza. No corpo humano, a gente tem a simetria. A borboleta é um bom elemento para trabalhar com os alunos, essa questão da simetria. Mostrar que se divide em partes iguais. A joaninha também é muito simétrica, até nas suas pintas, né? Ali tem uma foto do Taj Mahal também, que é uma obra bem simétrica, que se dividiu ao meio as partes, né? São iguais, tá? Então, para a gente começar a trabalhar esse eixo de simetria, peça para o aluno desenhar um quadrilato qualquer, né? Um quadrado, um retângulo, um losango, um trapézio, e dobrar ao meio, dobrar nas diagonais, para ver quantos eixos simétricos nós temos nas figuras. Então, isso é muito bom de vocês irem explorando esse potencial simétrico nas figuras geométricas, tá? Explorem bastante a simetria, é interessante, é bom, e fica bonito de trabalhar, tá? O paralelismo é uma outra situação bem importante vocês trabalharem, porque a gente trabalha com as linhas retas, né? E a gente trabalha aquela questão com o aluno, que se eu traçar uma linha reta, é muito mais curto o meu caminho do que eu ir dobrando, né? Por ruas, esquinas e tudo mais, Então, o paralelismo, assim como o cubismo, que é uma outra linha artística bem trabalhada, com figuras geométricas, trabalha essas relações com as linhas de harmonia de linhas, tá? E geometria e arte, eu acho que vocês devem explorar muito a arte em sala de aula, a arte, ela não pode morrer, e a matemática proporciona vocês trazerem a arte para dentro da geometria. Então, explorem, meus amores, explorem muito a arte, mostrando que ali tem matemática, e é uma matemática lúdica, tá? Essa obra é muito bacana, tu levar essa obra para a sala de aula, e eu coloquei também no aula para vocês, um material, um vídeo sobre Escher, né? E Escher trabalha muito essa questão da perspectiva geométrica, tá? Dentro das obras de arte. Então, levar uma obra dessa e perguntar quantas figuras, como eu consigo classificar o que está aparecendo de figura geométrica, isso dá umas quantas aulas de análise, tá? Então, é interessante vocês explorarem esses potenciais, tá? Tarsila do Amaral, que vem bastante nos livros didáticos, os livros didáticos trazem muito Tarsila, porque Tarsila traz geometria e uma geometria fácil para as suas obras, né? Então, Tarsila do Amaral é um ponto interessante a se analisar, tá bom, meus queridos alunos, tá? E aí a gente fica, né, trabalhando nesse entorno, e buscando possibilidades de trabalho. É muito importante vocês, nessa etapa, tá? buscarem esses apoios na arte para trabalhar a alfabetização matemática e, no caso, dentro da alfabetização matemática e geometria, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.